Testemunhos para a Igreja, volume 9, capítulo 21, As Associações Alemã e Escandinava Loma Linda, Califórnia, 1º de setembro de 1905 Queridos irmãos, alguns de nossos ministros me escreveram, perguntando se a obra entre os alemães e escandinavos não deveria ser conduzida por organizações separadas. Esse assunto me foi apresentado várias vezes. Quando me encontrava em Collegeville, o Senhor me concedeu um testemunho direto, e desde então o assunto me tem sido apresentado outras vezes. Em certa ocasião, pareceu-me estar numa reunião de concílio, onde essas questões estavam sendo consideradas. Alguém com autoridade ficou em pé no meio daquela assembleia e apresentou os princípios que devem ser observados na obra de Deus. A instrução concedida foi de que, se tal separação ocorresse, não seria de molde a levar avante os interesses do trabalho entre as diversas nacionalidades. Não conduziria ao mais elevado desenvolvimento espiritual. Erguer-se-iam muros, os quais teriam de ser removidos no futuro. De acordo com a luz que Deus me concedeu, organizações separadas, em vez de propiciarem unidade, criariam discórdia. Se nossos irmãos buscarem juntos o Senhor em humildade, aqueles que pensam ser necessário separar organizações para os alemães e os escandinavos, perceberão que o Senhor deseja que todos trabalhem unidos como irmãos. Pudessem aqueles que pretendem dividir a obra de Deus, levar avante seus propósitos, alguns se exaltariam para realizar uma obra que não deve ser feita. Tal tipo de arranjo retardaria grandemente a causa de Deus. Se quisermos levar adiante a obra com maior sucesso, os talentos encontrados entre os ingleses e americanos devem unir-se com os talentos dos que pertencem a todas as demais nacionalidades. E cada nacionalidade deve cooperar intensamente com as demais. Existe apenas um Senhor e uma só fé. Nosso esforço deve ser no sentido de atender a oração de Cristo em favor dos discípulos, de que todos se tornassem um. Santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Assim como Tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. João 17, de 17 a 19 Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela Sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como Tu, ó Pai, o és em mim e eu em Ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. João 17, dos versos 20 ao 21 É necessário compreender que a perfeita unidade entre os obreiros é necessária para o bom desempenho da obra de Deus. Tendo em vista preservar a paz, todos precisam buscar sabedoria do grande ensinador. Que todos sejam cuidadosos se pensam apresentar proposições ambiciosas, capazes de criar dissensões. Temos de sujeitar-nos uns aos outros. Nenhum homem constitui sozinho um todo completo. Através da submissão da mente e da vontade ao Espírito Santo, seremos sempre aprendizes do grande ensinador. Estudemos o segundo capítulo de Atos. Na igreja primitiva, o Espírito de Deus atuou com poder através daqueles que se uniram harmoniosamente. No dia do Pentecostes, encontravam-se todos de acordo e num mesmo lugar. Devemos demonstrar ao mundo que os homens de todas as nacionalidades são um em Cristo Jesus. Removamos então toda a barreira, alcançando a unidade no serviço do Mestre. Ao erguerem barreiras nacionalistas, vocês apresentam ao mundo um plano de concepção humana que Deus jamais irá endossar. Aos que se ocupam de tal atividade, diz o apóstolo Paulo, Por que ainda sois carnais? Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Pois quem é Paulo e quem é Apolo serão ministros pelos quais cristes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. 1 Coríntios 3, versos de 3 a 9 Exemplo de bondade fraternal Quando nossos irmãos da Escandinávia enfrentaram uma crise financeira, foi dado o testemunho de que não deveríamos permitir que eles ficassem numa posição de bancarrota perante o mundo. Isso desonraria a Deus. A ação pronta e liberal de nossos irmãos da América do Norte constituiu um reconhecimento de que as diferenças em termos de nacionalidade não liberam ninguém de seu dever de assistir a outros na obra de Deus. Todos vós sois irmãos. Mateus 23, verso 8 Somos todos um na unidade da verdade. Devemos agora, através de esforço diligente e abnegado, esforçar-nos por andar no amor de Cristo, na unidade do Espírito, através da santificação na verdade. Nenhum trabalho realizado pela metade será suficiente para cumprir o que foi apresentado na oração de Cristo. Devemos praticar aqui os princípios celestiais. No céu existe um grande local de reunião. Tenho de escrever com franqueza a respeito do erguimento de muros de separação na obra de Deus. Tal ação me foi apresentada como sendo um engano de invenção humana. Não é o plano do Senhor que seu povo se separe em grupos distintos, em virtude de diferenças de nacionalidade e idioma. Se assim fizerem, suas ideias se tornarão estreitas e sua influência será grandemente reduzida. Deus nos convocou à harmoniosa fusão de uma variedade de talentos. Repito outra vez as palavras de Cristo. Gostaria de imprimi-las profundamente na mente de vocês. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como Tu, ó Pai, o és em mim e eu em Ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e Tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que Tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. João capítulo 17, versos de 20 a 23 Cristo protegeu seu povo do mundo, mas aqueles que erguem barreiras de separação nacional estarão realizando uma obra para a qual o Senhor Jesus Cristo não ofereceu qualquer estímulo. Irmãos, unam-se, aproximem-se cada vez mais, deixando de lado toda a invenção humana, seguindo bem de perto os passos de Jesus, o nosso grande exemplo. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande ceifeiros para a sua Seara. Mateus 9, 38